Olá pessoal, aqui quem fala é Mapi Kiramute, a parte do Moçambique. Hoje trouxe um vídeo totalmente diferente. Olá! Subscreva-se no canal! Estou no bairro de Machaquim. Aqui vou mostrar, vou perguntar às pessoas o que as pessoas gostam sobre o Brasil. As pessoas vão respondendo três coisas no mínimo, que vão responder o que gostam sobre o Brasil. E agora, vamos a isso pessoal, espero que gostem do canal. Você que é novo no canal, seja bem-vindo, chega lá embaixo, clica no botão de subscrição, ativa o sininho de notificação, compartilhe com pelo menos uma pessoa para poder ajudar esse canal a crescer, pelo menos alcançarmos o número de mil inscritos ainda esta semana, é possível sim. E agora, se conseguiram fazer isso, agradeceria muito. Muito obrigado família, vamos a isso, let's go! Seu nome é meu amigo? Zito. Zito, o que você mais gosta do Brasil? Das novelas, dos programas. Qual é a tua novela favorita do Brasil? Dava na TV Globo, epa, esqueci meu pão. Esqueceu o nome da novela? Mas tem lagartos, tem lagartos, uma coisa dessa. Ah sim, eu também ouvi falar da novela. Outra coisa que você gosta do Brasil? Outra coisa, epa, eu, o termo da lei, né? Sim, sim. Do uso do consumidor. O uso do consumidor, exatamente. Sim, sim, sim. Eles mais dão credibilidade na população. Exato. Com o que fala, com o que reclama, na base dos produtos que são revendidos nas lojas. Exatamente, exatamente. Fábio. Tem mais uma coisa que você gosta do Brasil? É, são muitas coisas. Aí, o próprio ensino em si, né? Exato. Tem para as crianças, o entretenimento infantil e tal. Exato. Muita coisa. Muito obrigado, muito obrigado, irmão. Até a próxima, irmão. Muito obrigado por participar do canal. Boa tarde, valeu. Valeu. Vamos a caçar o pessoal. Vamos a isso. Estamos a caçar o pessoal. Com certeza vamos encontrar muita gente aqui que possa aceitar o desafio. A pequena coisa como essa. Vamos procurar fazer uma coisa sem roteiro. Um vlog um pouco mais aleatório. Qual é o gordo? Yes. Ei, como vai pessoal? Não é bom. Não é bom? Yeah, aqui eu tenho um vídeo. Só fazer um vídeo sobre o Brasil. Mas se alguém quiser participar, só para dizer três coisas que gosta sobre o Brasil. Três coisinhas. Menos de um minuto. Pode dizer eu... Hein? Quer participar? Vamos, vamos. É, eu para um canal do YouTube. Não tenha medo. Ah? Vai participar? Não. Ah? Sim, é uma coisa simples. Eu vou dizer três coisas. Sei em novela, ou em futebol. Ou quem é o jogador favorito teu do Brasil. Essas coisas, gente. Ah? Ah, eu não gosto muito do Brasil. Hum? Eu não gosto muito do Brasil. Ah, mas não conheço um jogador assim, não sei, do Brasil? Não conheço. Qual é o outro jogador favorito do Brasil? É o Neymar. O outro jogador favorito do Brasil é o Neymar. Outro jogador que você viu a jogar? Não. Atualmente, eu acho que o Neymar é que tem essa. Mas eu, o melhor jogador que eu ouvi do Brasil a jogar é o Ronaldo Fenômeno e o Ronaldinho Gaúcho. Eu acho que são os dois melhores que eu ouvi a jogar. Só um jogador de cada vez que é diferente, mas eu acho que o melhor, os melhores que eu ouvi a jogar foram os dois. Ronaldo Fenômeno e o Ronaldinho Gaúcho. Ah, tá bom. Valeu. Alguém curte cena sobre o Brasil? Alguém? O que é pra participar? Não, não dá uma relíquia de telas de novelas brasileiras. Ah, não. O que você pode dizer isso aqui, o Galvão? O teu nome? Jeremias. Jeremias. O que você mais gosta sobre o Brasil? Ah, sobre o Brasil eu gosto mais de músicas brasileiras, algumas telenovelas também. E o próprio futebol, né? O futebol. Quais são as músicas favoritas que são brasileiras? As do Hungria Hip Hop. Exato. Tribo da Periferia. Quase esse tipo de Hip Hop. Esse tipo de Hip Hop. Ah, eu gostei da novela. Você mais gostou do Brasil? Ah, foi a novela de... novela Gênesis. Gênesis, né? Exatamente. Da Record? Da Record TV, claro. Exato. E o teu jogador favorito no Brasil? O atual mesmo. Só pode ser o Neymar. O Neymar? O Neymar, claro. O antigo que você viu a jogar, quem é o melhor na tua opinião? O Fenômeno mesmo. Fenômeno? Tá bom. Muito obrigado, meu irmão. Abaço pra falar. Obrigado. Alô, teu nome, faz favor? Ah, Arlete David. Arlete David. O que você mais gosta do Brasil? Silvio dos Santos. Silvio dos Santos. Quem é o Silvio dos Santos? Ah, são pegadinhas de... Eu vivo em Holanda, por favor. Eu vivo em Holanda. São pegadinhas do Brasil? Hum. Ah, mais uma coisa que você mais gosta do Brasil? Ah, o programa de Rodrigo Faro. O programa de Rodrigo Faro. Mais uma coisa. Hum. Tá bom, obrigado. Tem mais uma criança que querem mandar um olá para o Brasil aí. E aí. A lembra na tua settings. Mas ton개도 as minis políticas, o time logo mirá que o Brasil tu faz todo. Hum. Aqui . A chamhothé eu filho, eu não me lembro. Aqui aí tem que a briga na eagerversão. Toma meu. Essa hoje lá deuam a slide. Aqui vai na aerosol, superfluja. Sou para que a man下 a pele fora. Ih o time depois as tomou vai precisar aqui, Olá menina, o teu nome faz favor? O meu nome é Esther Menciona três coisas que você gosta do Brasil No Brasil eu gosto das novelas, novelas brasileiras A novela brasileira? Sim, novela brasileira eu gosto Sim Principalmente aquela novela da A Dona do Pedaço A Dona do Pedaço Sim Eu não sou muito de novela, não conheço a novela, mas tá bom Outra coisa que você gosta muito do Brasil, Esther? As danças lá Qual a tua dança favorita do Brasil? Samba A samba, né? Sim Com origem africana também Sim E outra coisa que você gosta do Brasil? No Brasil, eu gosto da maneira como eles pronunciam o português Da forma que pronunciam o português, sim É verdade, é uma forma muito suave lá É, três coisas, já chegamos Meu nome é Rodney Souza O que é? Rodney Souza Rodney Souza Sim, sim O que você mais gosta do Brasil? Acho que eu gosto mais do Brasil são as praias, né? Gostas de praias? Sim, as praias As praias em si Sim No caso, Rio de Janeiro, a cidade Exato É bela, né? Exato E as pessoas são simpatia, eu gosto da simpatia deles, são muito sensíveis, são muito felizes, são muito carinhosos Eles são carinhosos o brasileiro, né? Sim, eu gosto deles, né? Exato 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 Mas uma coisa que gosta do Brasil? O futebol Gosta do futebol? Qual é o teu jogador favorito brasileiro? O Neymar É o Neymar? Os meus dois jogadores favoritos do Brasil são os dois Ronaldo Ronaldo, o Ronaldo Diga hoje e o Ronaldo Fenômeno Sim, mas eu sou de Barcelona Ah, tá bom, obrigado, obrigado Obrigado O seu nome faz favor? Mauro Mauro O que você mais gosta do Brasil? Novelas Gosta de novela brasileira? Ah, programas Sim, sim, programas As Belas Praias As Belas Praias Brasileiras Mais uma pessoa que gosta muito das Belas Praias Brasileiras Lá podemos ver um pouco de tudo Sim, 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 já são 3 coisas, se tiver mais coisas que você Get as Neymar do Brasil Pode mencionar Ai tem tantas muitas mulheres Que dá pra Dá pra namorar Ah tá bom! Temos isso né? Sim Obrigado Mauro, queria acrescentar um pouco, qual é a novela que gosta do Brasil, ou quem você assistiu e gostou do Brasil? Caminhos do coração... Caminhos do coração? Muitas, muitas, são muitas. Não muitas, tá bom, muito obrigado, muito obrigado meu irmão, muito obrigado. Valeu. Meu nome é meu amigo? Orlando, Orlando Júnior. Orlando Júnior, o que você mais gosta do Brasil? Menciona no mínimo 3 coisas que você gosta do Brasil. O Brasil eu gosto mais, em primeiro lugar, vamos usar o fogo a cabeça, né? Denis Bolsonaro, me inspiro muito nele, porque ele é muito aberto e não tem medo de enfrentar a população, porque ele sofre muito com, sei lá, empresários do povo. Exato. Muitas coisas, bullying e tal, então ele enfrenta e responde tudo. Eles também são muito festivos e tal, toda a população lá é muito aberta. Exatamente, exatamente. A terceira coisa, que eu posso mencionar lá, poderia não ser as garatas? As garatas assim? De onde? Eu vou pra lá, pá! De onde? Garanta alguma coisa. Gostaria de casar no Brasil? Ah, casar na... Casar na... Casar na... Não é isso aí de casar, na verdade. Ah! Mas terá... Você me diz, terá muito tempo. Ah, tá bom, já que você acha que eu gostei muito das mulheres, na verdade. A cultura é muito, muito boa. É muito forte, né? Ah, muito bom, muito bom, muito bom. Obrigado, Junior. Obrigado, Junior. Valeu. Obrigado. Chegamos no fim do nosso vídeo. Diga lá nos comentários o que você mais gostou nesse vídeo. Eu confesso que há muita coisa que eu gostei, mas tem uma coisa que eu fiquei surpreso não esperava ouvir. Eu disse... Ahahah! A coisa que eu mais gosto no Brasil é Jair Bolsonaro! Ahahah! Ahahah! O presidente do Brasil, gente. Ai, tem pessoas super divertidas, mas esta é bom. Eu gosto dessa espontaneidade de pessoas livres em dizer o que acham. Então... Não. Isso é muito bom. É... Também tem um outro termo que eu gostaria de esclarecer aqui. eu sei que para vocês talvez que seja o termo garoto crianças estão querendo participar do vídeo querendo participar do vídeo? mandem olá para o pessoal do Brasil olá subscrevam o nosso canal tchau 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 eu queria, estava a fechar esse vídeo e aparecer a criança querendo participar do vídeo mas tá bom eu estava a dizer aqui em Moçambique tem esse jeito esse termo garota não é nada pejorativo eu sei, já ouvi já ouvi num dos comentários num dos vídeos a dizerem que garota tem um termo um pouco pejorativo, aqui menina garota é mulher é uma jovem não sei o que é não tem nada de errado nisso não é errado é um se para vocês tem outros significados desculpa por isso na verdade são variações linguísticas que acontecem na mesma língua se por favor diga lá em baixo o que você gostou mais o que te surpreendeu mais nesse vídeo então se você é novo nesse canal ou ainda não está subscrito subscreva-se aí ativa o sininho de notificação deixa um like ajuda esse canal a crescer esse canal é meu e teu e nosso muito obrigado até a próxima tchau 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 tchau